Foi mais do que uma visita ao Museu do Futebol Clube do Porto. Eduardo Vítor Rodrigues, esportista e autarca de Gaia, veio também deixar uma mensagem a Pinto da Costa. A parceria entre as duas instituições é para manter e reforçar. Não é uma questão financeira que está aqui em jogo, é mais uma questão de disponibilidade para um trabalho conjunto que nós queremos muito reforçar. O Futebol Clube do Porto não representa apenas o Porto, neste momento já representa a região e já representa o país e é assim que nós o encaramos, como uma forma também de reforçar a imagem do município dentro e fora de portas. É em Gaia que a equipa principal do futebol treina e é também onde a equipa V joga em casa, mas o presidente da Câmara Municipal confessa que já pensa noutras colaborações. Envolver as escolas e para envolver as IPSS e ao mesmo tempo também disponibilizar o próprio município numa lógica que é simultaneamente de presença nos jogos de formação, de apoio à formação, nomeadamente o handball. E no final da visita, Eduardo Vítor Rodrigues não teve dúvidas em eleger o espaço dedicado a Pinto da Costa como o seu favorito. Qualquer pessoa que goste da região olha para o presidente como alguém que transformou o futebol do Porto, mas alguém também que deu uma voz à região. Eu julgo que até do ponto de vista político isso é também um sinal. Nós precisamos de vozes fortes da região para compensar um centralismo excessivo que eu julgo que nos está de palpar a todos. Depois de Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues foi agora o segundo autarca portista a visitar um museu do clube a convite de Pinto da Costa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.